Acontece na cidade, pessoal! Acontece na cidade A gente mostra na TV Aliança não diz nada, o que vale é o caráter da pessoa Gostou? Toma na sua cara Não, vou dizendo aqui Diga pro Raildo que eu aqui Vamos fazer o seguinte, dê logo, faça logo Isso no caso de cabra que usa aliança não vale nada Um abraço pro Raildo, um abraço Raildo, rapaz, me lembrei de você domingo Diga para o Raildo Diga pro Raildo que tá certo Que é pra poder liberar o vídeo Tá certo, o cara tava debochando de quê? É bandido, é vagabundo e é assim mesmo Todos vagabundos debocham da câmara Coloca que não tenha medo não, pode contar comigo A última vez que ele disse isso foi pro Salah, cadê? Manchete Nardone ganha progressão de regime Que é polêmica, hein? O canalha desse, rapaz, de contagem Eu tô falando aqui do Nardone Isso aqui me dói, isso é um canalha, rapaz Então ele tá dizendo aqui, ó O pai de Isabela, ele que... Esse rapaz, é o seguinte, deixa eu contar essa história aqui Esse rapaz é acusado de ter matado essa garota Ele que matou uma mulher Essa, esse rapaz é pai dessa garota É, canalha desse E jogou ela da sacada do prédio E ela, infelizmente, morreu Aí ele vai ter agora a possibilidade de ganhar um regime semiaberto Só no Brasil Passado um sexto da pena ele ganha o direito de progressão Só no Brasil que é isso aí Porque num país que eu penso ele ia pra cadeira elétrica esse canalha aí Que matou a própria crise juntamente com aquela vagabunda, viu? E agora sai Quer dizer, são as leis brasileiras que infelizmente protegem esse tipo de crápula, rapaz Isso não é pra ter compaixão num cara desse Olha a criancinha, coitada Foi jogada lá do apartamento Pela vagabunda que vive com esse canalha aí É por isso que eu me revolto No país sério E Charles de Gaulle já tinha dito na década de 60 Que o país não era sério O presidente da França Estava no Rio de Janeiro a convite do governador Negrão de Lima E ele disse, esse país não é sério E o pior é que ele acertou Porque num país sério, esse canalha não ia sair não Mas infelizmente, é o Brasil Charles de Gaulle falou do Brasil, foi? Falou, disse que o país do Brasil não era um país sério Isso na década de 60, eu me lembro quando se trouxe hoje O revista Cruzeiro, que era a veja daquela época Publicou a matéria O presidente da França, Charles de Gaulle Ao passar uma semana no Rio Disse para o governador Negrão de Lima Esse país aqui não é sério E realmente não o é Porque se o fosse, esse canalha não estaria na rua Mas deixa eu falar uma coisa A polícia está atrás de um homem Nós vamos mostrar daqui a pouco a imagem, tá? Atrás de um homem Que estava tentando arrombar Uma Confeitaria Rapaz Nós vamos mostrar essa imagem aqui Vamos contar com a ajuda das pessoas que conhecem o rapaz Eventualmente Para identificar e Passar para a polícia essa situação Confira agora a mensagem do grupo Medimagem Pensando em você Desenhamos um plano especial Com o cuidado que você precisa Acolhendo todas as suas necessidades Em cada canto fazemos o melhor E é por isso que somos o melhor plano de saúde do Estado Do papel para a vida real Mediplan Confiança quando você mais precisa Nós vamos mostrar agora a imagem do homem que tentava roubar uma loja de confeitaria Aqui na cidade de Teresina A polícia quer saber quem é Tá aí, ó Primeiro ele dá uma tirada de onda da câmera de segurança Tira a onda total Faz símbolos para a câmera Sorriu da cara do empresário que mantém o estabelecimento É, usa aí essa barra de ferro para ameaçar aí que vai quebrar o vidro E aí faz a invasão do estabelecimento Isso é um criminoso, um criminoso E a polícia quer saber quem é Para fazer perguntas, para indagar Para investigar Para tentar saber se ele já cometeu esse crime outras vezes Enfim, para que ele colabore com a justiça Combatendo o crime Que ele, olha só Um alicate desses de alto poder De pressão Que faz o arrombamento dessas portas aí Que talvez essa turma tenha acesso a tudo Quanto tipo de ferramenta E aí para roubar o estabelecimento que é a confeitiço É, aí o vigente estivesse aí armado Dá um tiro na cabeça desse vagabundo Aí não pode Porque o seu queio, porque o bichinho O estudante leva para a tua casa Isso é o tipo do marginal, rapaz O cara gera emprego É empresário Aí aparece um vagabundo desse Um marginal desse para ganhar a face E entra, ainda fica debochando aí da câmara Com deboche Confiamos na impunidade É por isso que às vezes o cara reage Reage, manda para o inferno um diabo desse Aí muita hora ele debochando da câmara Isso é o tipo do marginal Cara de pau Descarado, rapaz E se você puder ajudar a polícia Ajude Se souber que esse vagabundo aí Coisa, rapaz Nossa produção entrou em contato com o delegado Ademar Canabrava Diz que a ação foi praticada por dois criminosos Que ainda tentaram arrombar outras três lojas Três estabelecimentos na mesma avenida Eles conseguiram invadir uma clínica De onde foram levados Bota as imagens aí De onde foram levados aparelhos de TV e computador Policiais do 12º Distrito da Polícia Civil Ainda estão em diligências nesse momento Estão pedindo a ajuda Para a localização desse rapaz que aparece nas imagens Qualquer informação pode ser dada pelo telefone 3216-5301 Se você sabe quem é esse rapaz Ligue para a polícia Porque ele fez arrombamento nessa loja Tentou arrombar Depois tentou arrombar outras Na mesma avenida O Ademar Canabrava é muito competente E vai pegar esse vagabundo aí, viu? Vai pegar esse vagabundo Eu digo porque eu conheço Ele é o delegado 12º DP E os policiais lá são trabalhadores São caras que realmente vão à luta Eu tenho certeza que ele vai pegar esse vagabundo Tenho certeza Meu caro Gomes Oliveira Nós vamos para qual bairro dessa cidade? Buenos Aires Buenos Aires Aliás, um abraço a todos na Zona Norte de Teresina Que estão acompanhando o Jornal do Peu Eu gosto de dizer a zona Porque às vezes você fica um pouco perdido No sistema da nossa bússola Não fico não É porque eu não moro lá Mas eu sou de a Zona Norte Sabe o que é a Roda dos Ventos? Você sabe o que é? Não, sei não Esse negócio de Roda Roda dos Ventos é aquela cruz Que traz os pontos cardeais Norte, Sul, Leste e Oeste Ah, eu... É o que, rapaz? É a fronteira com o Brasil? Não tem nada a ver É a fronteira com o Brasil Eu não entendi Buenos Aires Rapaz, procure estudar, rapaz Você é idiota Oh, desculpa aí Vamos lá para a reportagem Bairro Buenos Aires Um abraço a todos na Zona Norte De Teresina Veja o que eu encontrei lá Sai de lá, perda a vida Você quer saber por quê? Vai lá Todo dia você tá perda É, eu fico com raiva mesmo Vamos lá Bora, rapaz Valeu Bem, o bairro Buenos Aires Rua Castelo do Piauí Vou mostrar aqui um lixão A gente sempre mostra na TV Mas lamenta mais uma vez Que as pessoas não queiram colaborar E aqui na rua Castelo do Piauí No Buenos Aires A gente se depara com a imoralidade dessas Que já você tá vendo aí O quanto a população não se conscientiza De que isso aqui é uma agressão à natureza É complicado A população não consegue viver com essa sujeira aqui É insuportável Aliás, o mau cheiro também é grande aqui Mato, água acumulada Olha aqui Isso aí também É um perigo Porque a dengue Tá aí solta pelo Brasil Olha um monte de lixo acular É um terreno grande Está aberto Seria bom que o dono mandasse Cercar esse terreno Porque na hora que um pobre invadir Aí aparece a polícia Para bater nele E ali mais no fundo Você observa Muito lixo Olha aqui o lixo eletrônico Para não fugir a regra Ainda tem lixo eletrônico Olha aqui A gente lamenta profundamente Aqui tem Um depósito de vender gás Mais na frente aqui A residência De alguns proprietários E a população fica à mercê Dessa ferventina E dessa falta de cuidado Eu fui lá na casa do pessoal lá Que disseram que é um dos donos São várias pessoas Que são donas desse terreno Tem pai, tem filho E nada Eu bati lá Mas ninguém foi Ninguém apareceu Acho que deve estar A casa deve estar fechada É, mas tem que aparecer Antes que invado Porque isso aqui É um negócio sério Fica aí na boa imagem do Piauí Essa situação Bastante vergonhosa E que deixa todos revoltados Lembre-se Você mesmo que é dono do terreno Cidade limpa É gente civilizada Povo civilizado Isso aqui Não é correto É o nosso recado Não tá ligando pra nada não Eu fui lá Eu fui lá com você Você viu? Você foi lá comigo Foi Por quê? Eu fui lá ajudar Não tinha entrevistado Aí ele disse Eu vou também Porque o pessoal Não quis falar, né Então pra não perder a viagem Ele partiu Fui lá na casa da dona Lá do terreno Dona do terreno Estava fechada a casa Agora na hora que invadir Não é comadre É você chamar a polícia Pra bater no povo Então Tem que limpar esse terreno Isso é imoralidade Rapaz Em nota Funciona desse jeito Em nota A SDU Centro Norte Diz que vai enviar Uma equipe no local Pra fazer a limpeza Desse terreno Olha, mas lá tem água acumulada Também tem lama Lá tem tudo que não presta Lá só presta o povo Quando ela aperta É verdade O resto O povo gosta de você lá Ah, gosta É doido Galera, você já contribuiu Com o dízimo da igreja? Você não vai, né? Mas tipo Rapaz, todo mês eu mando uma ajuda Pro Padre Hobbes Lá do Divino Pai Eterno Todo mês eu mando Muito bem Então, olha O dinheiro dos fiéis Lá em Luiz Correia Foi levado pelo bandido Já mudou esse tempo pra morrer Mas é assim mesmo Continue Tem imagem do circuito de segurança Cadê as imagens do circuito? Olha aí Tá lá Ele aparece ali ao fundo Na sacristia Mas como é que pode? Desconfiado E aí ele faz Aí a igreja lá de Luiz Correia A igreja que fica lá Onde aliás teve o casamento Do nosso querido Bruno Filho de Ferelon Rocha Casou nessa igreja Casou lá, foi E olha aí Aí tá Mas aqui não é o Bruno não Mas eu sei que não é, rapaz Aí o jovem faz o arrombamento, rapaz Lá da sacristia E leva 180 reais Que estava lá no cofre 180 reais A polícia Olha lá Arromba no cofre Vagabundo Tá vendo ali? Ali é o cofre Cofre é um local Que eles botam o dinheiro Tem que ter, rapaz Um vigia ali armado Porque não pode Ele é da igreja Claro, por que não? Se eu fosse um padrão Armas na igreja? Se eu fosse um padrão Onde dava era armado Qual é o problema? Ah, aqui nada Rapaz, você tem que ter segurança, cara E você não tem, rapaz E você, como é que você ia tirar Essa arma debaixo da bata? Não, eu sei onde é que eu colocasse Não se preocupe, não Então pronto Não é um negócio Que combina com um padre Não é Andar armado, revólver Por que não? Por que não? A arma de um padre É a palavra de Deus É, quantos padres Já foram assassinados Nesse país? Quantos padres Já pereceram Por causa da violência Que se alacha Cada dia que passa? Então, rapaz Vamos deixar essa história De achar Que o bichinho Não, não, não Não é bichinho Não, não Não é bichinho Quem procura acha, meu A verdade é essa Cristo Quando Cristo morreu Ele foi vítima de violência Ele não atirou em ninguém Eu não perdoaria ninguém, não Pelo contrário Deu a outra face pra bater Eu não dou não É assim que o cristão age É Cristo Eu não sou Cristo Eu não daria, não Ah, pra lá matar o diabo Nós temos que ser Cara, larga a mão Rapaz, bata aqui de novo Bata, meu filho Acabou essa história, rapaz Comigo ia bater Ou levou, compadre Fim de papo Então eu vou dar aqui Minha face pra você bater Não, não vou bater, não Ah, não, bata Não, não vou bater, não Oferecerei a outra Parece que tem a pele boa, rapaz Tem a pele boa Eu vi a maquiagem aqui da Simone É, tá bacana Eu gostei, rapaz Então, meu caro Gomes de Oliveira É, tá bacana